Calma, 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 calma. Isso aqui é bom, tá? Não focaria nada. Nossa. A vizinha chegou, os produtos dela, não acredito. A promoção tá ótima. Aí eu vou ter que mandar mensagem pra ela. Passar pra ela, passar aqui antes do Enzo chegar. Viu, mulher? Deixa eu te falar, você consegue passar aqui em casa agora? Ou você tá ocupada? Eu ia falar pra você passar aqui em casa, eu queria ver os seus produtos. Eu vi que tá com preço ótimo. E é de marca, né? Não dá pra perder, né? Passa aqui em casa fazendo favor. Tomara que ela venha logo. Enzo tá tão chato com esse negócio de gastar dinheiro, que comigo não tô deixando eu comprar nada. Ela tem que vir logo antes que ele chegue, porque depois que eu perdi o emprego ele tá... naquele jeito, misericórdia. Deixa eu comprar nada. Deixa eu ficar aqui, olha que eu tô pronto pra ir. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Isso é verdade. Vem rápido, vem rapidinho. Ah é, porque é a conversa. Eu tô com bastante coisa, com bastante novidade, viu? Você trouxe? Trouxe. Eu vi que tá na promoção, né? Ah. Ó, tem perfume. Olha, deixa eu sentir. Ai, que delícia. Tem um batom maravilhoso. Um batom maravilhoso. Sabe que eu sou louca que foi batom, né? Sei. E eu tenho, eu tenho uma base que é de toda a sua pele. Olha. Fico doidinha, mas eu preciso pegar só o básico mesmo. Sabe? Mas ó, igual eu falei pra você, ó. Eu tenho esse aqui, olha. Esse shampoo. Maravilhoso. Ai, é deliciosa mesmo. Eu tenho até pra homem, tá? É. E o condicionador também, que é maravilhoso. Ai, cheira muito bom. Viu? Tá tudinho, então não vale o preço. Metade do preço. Eu preciso do shampoo, na verdade. Eu tô precisando. Ai, por mim eu ficava com tudo, né? Eu nunca perdi o emprego, menina. Minha mulher tá tão chata com essas coisas. Sério? Eu juro, mas isso tá insuportável. Meu Deus. Eu vou ficar só com o shampoo. Ai, são coisas tão necessárias. É, então. Mas eu tô precisando, na verdade. Eu precisava do shampoo, do condicionador. Precisava, sabe? De um hidratante de corpo e tudo mais. Mas ai, ele tá tão macio. Tipo, tá muito chato, sabe? Só mão de vaca. Ele me faz só mão de vaca. Ah, mas também é só ele, né? Ah, mas mesmo assim, são coisas necessárias. É complicado. E eu perdi o emprego há pouco tempo, sabe? Então, tipo assim... Ai, tá sendo difícil. Depois que tá o seguro lá, que eu já recebi tudo. Minha área do dinheiro foi pra pagar a conta. Ai, que cheiroso. É uma delícia, isso aqui. Isso daqui é perfeito com o cabelo. Eu vou ficar só com o shampoo, que eu não tô precisando mais. Tô mais necessitada. Pra não ter falação na minha orelha por causa do erro. Amiga, vai ser só esse mesmo. Só esse aqui mesmo. Tá. Tá bom. Só o shampoo mesmo. Só o shampoo mesmo. Mas olha esse batom. Mega cheiroso. O que é isso aí? Tá precisando do quê? De shampoo, vida. Não vou dar nem boa tarde porque já não tá bom já, não. Shampoo? É. Shampoo pra quê? Pra usar o meu cabelo. Você não precisa disso, não. Isso daí é luxo. Você não precisa disso aí. Que luxo, amor? Tá. Você pediu ordem pra comprar? Você pediu autorização porque quem vai pagar, lógico, sou eu. Porque você não tem renda nenhuma, você não trabalha. Como que vai ser? Viu? Mas, amor, tá pela metade do preço. Tá pela metade do preço? Mas você não comunica, vai pegando, nada. Isso tá barato. Você falou que ia pedir pra mim, pra comprar pra mim. Você já comprou. Aquele negócio que você pegou pra mim levar meu cabelo, olha a situação que meu cabelo tá. Aquilo é natural. É melhor que seu cabelo tá lindo. Aquilo não é natural. Aquilo é cheio de química, cheio de... Isso aí é desculpindo. Você ia gastar dinheiro, né? Fá que não, amor. Eu tô precisando do shampoo. Tá precisando. Eu só peguei o shampoo. Você não tá precisando de nada. Tenho um funcionador. Se você estivesse precisando, você já tinha pedido antes. Se não, você não tava reclamando. Agora você vai reclamar. Depois que você usou, usou, usou bastante. Agora você vai reclamar de outro produto? Olha a situação que tá no cabelo. A situação que o cabelo pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, tá? Não tem nada ótimo. Você vai comprando, tá? Não adianta ficar com essa cara de vergonha aí, não. Tá? Não precisa falar assim. Não precisa falar assim. Por quê? Vergonha de gastar meu dinheiro, você não tem. É? Enzo, por favor. Enzo, por favor, nada. Nada. Não, não, não. Você não vai comprar nada. Você não vai comprar nada. Você não precisa. Tá? Você precisa, sabe o quê? Criar vergonha na sua cara e parar de ficar gastando meu dinheiro. Pra que fazer isso, Enzo? Deixa eu ficar com o shampoo. Não vou ficar. Não vou deixar você ficar com nada. Seu shampoo tá lá. Você quer que eu pegue lá pra mostrar pra ela que ela vai ver? Quer que eu pegue? Eu vou pegar. Não tem shampoo, Enzo. Pelo amor de Deus. Ó a vergonha que você tá fazendo uma saia, Enzo. Desculpa. Eu tenho essa vergonha. Você vai pedir desculpa pra menina, não? Não, você não tem vergonha, Enzo? Eu não tenho vergonha. Você que não tem vergonha de estar comprando essas coisas, senhora. Isso aqui, isso aqui é tão bom. Serve pra você tomar banho e serve pra lavar o cabelo. É dois produtos numa coisa só. É cheio de química, isso daí tem soda. Que química? Isso daí não tem química também? Eu nem falei pra você, mas eu não tô usando isso pra lavar meu cabelo. Meu cabelo tá sujo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, moça. Eu não tô usando. Você tem esse produto? Claro que não. Porque se você vendesse, eu comprava tudo de você. Mas como isso daí, eu não vou deixar ela comprar. Isso daí é porcaria. Não, não, peraí. Calma, calma, calma. Isso aqui é bom. Calma, calma. Porcaria não. Você não veio falar porcaria dos meus produtos, meus produtos é porcaria não. Porcaria é só falta de formar na cara. Porcaria é você. Tá vendo? Você é uma porcaria, porque você pode dar isso aqui, pra sua mulher lavar o cabelo, é porque você não tem um pinto de formar na sua cara, tá? Eu tenho. Abre seu olho, abre seu bolso também, tá? Calma, eu posso falar? Eu posso falar? Você estaria ganhando mais dinheiro se você estivesse vendendo isso aqui. Quer dizer? Meu. Queria vender na sua cara. Eu tenho vergonha na cara, você que não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara, não. Porque você ligar um shampoo pra sua mulher, você não tem vergonha na sua cara. Você que não tem vergonha na cara de vender produto pra mulher que não tem dinheiro pra pagar. Não. É porque ela tem um marido emprestado, porque você é emprestado. Eu não deixo de comprar um produto pra ela. Você podia ter dado um shampoo pra ela, tá? Olha o shampoo dela aqui. Então é porque você é ridículo, cara. Eu sou ridículo. Mas eu posso estar aqui fazendo meu tempo com você, entendeu? Você ficou enciumada só porque seu produto é melhor que o seu. Eu sinto muito pelo marido que você tem. Porque além de não abrir o olho, não abre o bolso também. Viu? Viu? Você tá enciumada porque seu produto aqui é melhor que o seu? Vai, vai, vai. Ah, pô, meu. Tá vendo você? Você não se contenta com nada. Que vergonha, pelo amor de Deus. Vergonha por quê? Que vergonha, Enzo. Vergonha? Vergonha você devia ter de não ter vergonha de gastar o dinheiro escondido de mim. Porque com certeza você ia comprar o produto e ia falar aquela outra coisa que você tinha comprado e eu escondi. Você lava o seu cabelo com isso, Enzo. Quando você foi no mercado comigo e aceitou comprar isso aqui, você não reclamou. Eu não aceitei. Então você aceitou. Eu aceitei. Tá? Você tá achando o quê? Porque você não lava o seu cabelo com isso. Pra você, você compra shampoo. E eu compro shampoo? A diferença disso aqui pra shampoo não é nada. Outra. Você tá achando que o meu dinheiro é capim? Você tá achando que o meu dinheiro é... Você ficou o dia inteiro aqui em casa. Tá bom mesmo. Sentada aqui no sofá. Ou deitada. Tá bom? Não. Então volta a trabalhar, pô. Tá tranquilo, Enzo. Tá achando que o meu dinheiro é mato agora, pô? Eu compro shampoo aqui, Enzo. Eu já devolvi o shampoo também. É bom que você devolvi. Muito obrigada, Enzo. Só você devolveu. Por causa que eu cheguei na hora. Se não tivesse chegado, você tinha comprado escondido de mim. Você tá de sacanagem, pô. Aqui, ó. Seu shampoo aqui, ó. Eu tava trabalhando nada mesmo, mano. Você viu? Não. Não queria comprar meus produtos. Beleza. Agora você vai conseguir ter porcaria. Porcaria é essa... Pondureza que ele tem na vida dele. Desenvolvendo. Desenvolvendo.